O projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa permite que pessoas com autismo e que necessitem de assistência de algum animal de estimação, possam andar com seus bichinhos em espaços comuns. Para o Ana Mirella, isso é muito importante, já que suas cadelinhas a ajudam e muito a enfrentar as dificuldades no dia a dia. O Ana Mirella, com 21 anos de idade, descobriu já na fase adulta que tem transtorno do espectro autista, depressão e crise de ansiedade. Na tentativa de combater os sintomas e levar a vida de forma mais tranquila, ela viu na Amora e na Sol o jeito perfeito de amenizar o sofrimento. Eu tenho a necessidade de ter a presença dos meus anjos, suporte emocional, que são a Sol e a Amora, ou de pelo menos uma delas comigo. Assim, eu tenho um pouco mais de uma vida, digamos que, normal, né? Liberdade de ser quando eu estou com elas, entende? Tipo, eu consigo ir a um local sozinha, assim, sem outro ser humano comigo, coisa que eu não conseguia antes, coisa que é muito difícil para mim se eu estiver completamente sozinha, mas que com elas eu me sinto segura, eu consigo chegar, falar com a pessoa, sabe, interagir. Os pets se tornaram essenciais na vida da estudante. Aos poucos, ela foi entendendo a importância do adestramento dos bichos para lidar com as situações emocionais. Como vocês podem ver, elas não permitem que eu me isole quando eu tento cobrir o meu rosto com as mãos, também não permitem que eu realize esses movimentos de autoagressividade. O noivo da Uanda se sente seguro quando ela está na companhia dos animais para enfrentar os desafios. Essa saída, ir no mercado, ir na padaria, isso facilitou muito com elas, né? Porque isso dá um apoio emocional muito grande para ela e facilita com que ela tenha segurança em estar saindo sozinha. E isso me deu também uma segurança. Para esse médico veterinário, adequação e adestramento específicos são fundamentais para que a relação entre doutor e animal flua sem turbulência. Com essa grande diversidade de raças, né, de características, nós temos que realmente estudar junto com quem vai adquirir esse animal, com todo um planejamento de começo, meio e fim para poder não ter problema. Imagina, nós estamos adquirindo um animal que vai servir de apoio emocional. Imagina a pessoa que está ali toda esperançosa, querendo aquele animal, e o animal tem distúrbio de comportamento, tem distúrbio de saúde, tem uma genética muito ruim com problemas. Então nós vamos criar mais problemas ainda para essa pessoa. Por isso que tem que ser muito bem planejado. O que a UANDA e tantas outras pessoas precisam para andarem livremente em espaços coletivos não existe, que é uma lei que garanta esse direito. Mas essa realidade pode mudar. Pessoas com deficiência mental, intelectual ou sensorial podem ter o direito de entrar em locais públicos ou privados na companhia de cães de apoio emocional. Essa autorização está prevista no projeto de lei na Câmara dos Deputados. E no Piauí, na Assembleia Legislativa, a discussão também está em curso. A gente já tem estudos que comprovam que os pets, apenas como pets, como animais de estimação, eles fazem uma diferença enorme na nossa vida, na questão de saúde da gente. Então tu imagina ter um bichinho que está especificamente para aquilo, sabe? Como são a Sol e a Amora, que são cães de suporte emocional. Então elas fazem um diferencial ainda maior na minha vida, me dando essa segurança, como eu falei anteriormente, bem como outros animais de suporte emocional podem fazer na vida de outras pessoas. Foi por isso que eu comecei a lutar por essa causa. É uma coisa muito maior do que eu, entende? E aí, então, a reportagem especial de Débora Radassi, com a produção de Débora Cardoso. E aí, quero agradecer aqui a audiência do Lunimar e Deuzelina, acompanhando também aqui o nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos continuar falando a respeito desse assunto? Porque eu já estou recebendo aqui no estúdio a Jayana Soares. Ela que é psicoterapeuta transpessoal e vai conversar mais conosco a respeito dos benefícios da presença de pets na vida das pessoas com algum espectro autista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Obrigada, meu querido. Um abraço para a minha amiga Débora. Linda entrevista, linda entrevista mesmo. A sensibilidade dessa moça realmente já demanda bastante toda essa questão dessa causa. Que interessante. Agora, o que a senhora pôde perceber dessa entrevista? Que tipo de benefícios essa convivência tem trazido para ela? Eu acho que ela falou muito bem e a principal questão é você ver, a principal bandeira, digamos assim, é você ver como realmente ela se sente à vontade. E foi muito bem ilustrado. Porque ela mostrou justamente as situações de, entre aspas, crise, né? Onde a pessoa autista, eu sou mãe de uma criança autista, elas têm essa questão de autoagressividade, muito em função dessa questão de estímulo sensorial. Então, normalmente, elas fazem o quê? Colocam a mãozinha no ouvido ou então numa tentativa de eliminar o estresse, automutilam. E o cachorrinho, ele percebe já. Não só o cachorro, mas tem outros animais também. O mais comum é o cachorro. Se você for observar, essa questão do animal com o ser humano, ela vem desde tempos imemoriais, né? Desde tempos, quando a gente começou o processo de domesticação, que o ser humano, ele já compreende a necessidade da conexão dele com esse tipo de consciência animal. É bem anterior a, realmente, até a linguagem da fala. Já se via em pinturas rupestres o animal com o ser humano, seja o que fosse para proteção, seja o que fosse uma associação laboral. E mesmo essa questão de apoio emocional, que é o que está bem em foco mesmo. Eu tenho um cão de apoio emocional, que é o Hunter. A senhora também tem essa experiência em casa. Tem, eu fui a pioneira que trouxe, realmente, essa questão. E não foi fácil, como ela disse. Você tem que lutar muito para que as pessoas compreendam a necessidade dos cães. O mais conhecido é o cão guia e você já não consegue. Mesmo o cão guia, que é para dedicar a pessoas com deficiência visual. Pois é, ainda assim, você já tem uma grande dificuldade. Mas só sabe quem tem uma criança desse jeito, uma pessoa na família assim, como realmente faz diferença aquela interação e, principalmente, por ele ser um fator de familiaridade. Então, o que ela disse, a segurança, a autoestima, a sensação de que ela não está ali só, de que ela está apoiada. Porque, pelo que eu vi na entrevista, a grande ideia dela é se sentir o máximo independente possível, que é a grande luta pelas causas dos autistas. Não só autistas, gente, mas quem tem depressão, quem tem pânico, inclusive epilepsia. Existem alguns cachorros que são adestrados. O professor, aliás, o médico ali é júnior. Eu conheço até. O veterinário. O veterinário até, ele explicou muito bem que é bem necessário essa questão de adestramento. É mesmo. Eu investi bastante no do Ranta, né? Só que é bem importante também que as pessoas compreendam a fase que ele não chega adestrado. Essa fase de preparação tem... Você passa por toda a fase de preparação. E é interessante que os estabelecimentos tenham essa paciência. Agora, doutora Jayana, como é que... Nós falamos aqui sobre uma espécie de aspecto da vigilância, né? Ele fica ali vigilante. Quando percebe ali uma automutilação, ele age de modo a evitá-la. Mas qual é a importância na mudança do comportamento mesmo? Como é que a convivência, independente da vigilância, a presença desse animal, faz com que as pessoas com algum espectro autista passem a ter um novo comportamento? Um comportamento que seja um pouco mais... Previsível. Previsível. Bom, no caso é porque quando se trata de autismo, a questão da segurança é tudo. O autista, ele não dá uma crise ou tem uma questão de ansiedade do nada. Ele dá porque ele está estranhando o lugar, ou está se sentindo inseguro, ou está hiperestimulado sensorialmente. Então, se ele tem uma distração ou então um fator com uma mãe, por exemplo, a criança está aqui, a gente faz o quê? Pega logo a criança, né? Para que ela sinta que ele acalentar. Quando vem do animal, que normalmente é uma interação que nem a gente explica, a gente tenta. A minha especialização é neurociência, espiritualidade e estudos da consciência. A gente tenta entender qual é o vínculo... O link. Mas não dá para saber. É uma coisa que está longe ainda da ciência explicar. Mas existe. Então, quando ele se sente conectado, nossa, 80% do comportamento autoagressivo ou de ansiedade vai acabar, porque a segurança... A crise diminui, né? Muito. E também a questão da autorregulação emocional. As crianças, nós temos problemas de regulação emocional, você vê que elas já têm aquela questão de não saber se controlar. Então, quando ele está ali com um amiguinho, com um bichinho, recentemente, uma criança com TDAH levou o hamster para fazer um exame de sangue. Então, você imagina o nível de segurança. Ela prefere estar com o hamster do que com um dos tutores, o pai e a mãe. Então, é aquela coisa bem realmente de você se sentir seguro num ambiente que seja possível a autorregulação emocional. A autorregulação emocional, consequentemente, comportamento. Agora, do ponto de vista... A senhora, você falou sobre... Ao falar a respeito do autismo, ou antes de falar do autismo, a senhora citou a depressão também como um fator que demanda esse tipo de relação com os animais. Como é que isso pode ser percebido em pessoas que não têm o autismo, mas que têm outros tipos de desafios na vida? Bom, por exemplo, a depressão, o pânico, essas questões epidemiológicas que nós lidamos hoje. O que a gente vê, principalmente em termos de neurociência? O ser humano, para ele ter a saúde mental, ele precisa de três pilares. Conexão, satisfação e segurança. Não necessariamente nessa ordem. Então, quando a segurança está ok, você já está bem. O pânico já é mais difícil, a depressão também. Quando a satisfação está ok também, você vai ter um outro nível de saúde mental. E quando a conexão, que é com pessoas, com animais, com lugares, com trabalho, com atividade, com seja lá, até com uma coisa, está lá, você vai ter uma pessoa equilibrada. E o animal proporciona as três. Ele consegue responder bem nos três aspectos. Pelas três. Pela segurança, porque é incrível realmente como o animal, ele tem uma noção de consciência bem grande, ele se sente o tutor, eles que se sentem donos da gente, né? Certo. Na satisfação, porque você está ali o tempo todo com o cachorrinho que está te respondendo e na conexão. Então, quando você tem essas três necessidades atendidas, em termos de neurociência, eles falam sempre isso, que já é 80% para você ter um equilíbrio. Então, a pessoa que está com depressão, ela pode não estar muito bem em casa, em fatores que são externos a ela, né? Em casa, no profissional, no acadêmico, mas ela tendo aquela conexão com aquele animal, aquilo supri boa parte da natureza, da necessidade biológica que ela tem para se sentir uma pessoa realizada. Doutora, uma questão que preocupa e tem que nos preocupar é a desrespeito a pessoas com o menor poder aquisitivo. Sim. Pessoas que não têm a possibilidade de escolher raças de animais, pessoas que não têm a possibilidade sequer de adestrá-los, muitas vezes, mas que também têm as mesmas necessidades de todos aqueles que têm esse privilégio. O animal não adestrado, ele pode oferecer risco a uma pessoa com algum tipo de aspecto autista? Bom, se você for falar de risco, eu acho que tudo é um risco. Para uma tia, então, tudo é um risco em triplo. Só que a gente sabe que os animais, eles têm essa capacidade de ter o link, mesmo aquele doguinho... Independente de adestramento. De adestramento, eles têm essa capacidade, sim. Cabe o que? O discernimento, né? Para você observar. Inclusive, dentro do adestramento, pode ser que você pegue o animal, ele é muito único. Um que seja impossível. De ser adestrado. É isso, mas ainda assim, ele não se adequar. Mas, com relação ao adestramento, é muito importante, sim. Só que você vê que tem animais que eles têm uma natureza diferente um do outro. E eles, só como pets, só como animais de estimação, já fazem muita diferença. Existem os cães de apoio emocional, os cães de serviço, que são os farejadores, esses rachadores também da polícia, os que encontram as pessoas em desastres. E existem esses outros cãezinhos, que são, por exemplo, os sensoriais. Você sabia que existe o cão para deficiente auditivo também? Não sabia. É incrível. Por exemplo, você não imagina que uma criança que tem deficiente auditivo, acontece uma coisa, soma a sirene de um incêndio, por exemplo, como é que ela vai saber se ela não tem aquele estímulo? O cão auditivo aciona que alguma coisa aconteceu e está estranho para ela. Então, eles servem como complementadores, às vezes, dos sentidos que nos faltam. Tanto da emoção, quanto da segurança, mas como sentido também. Mas, aí, quanto a essa questão, sempre vai ter uma condição. Mas, agora, é lógico que deveria ser fornecido pelo governo. Doutora Jaiana Soares, eu quero agradecer pela sua participação. Muito obrigado mesmo por ter vindo, por conversar conosco sobre esse assunto tão importante, que, às vezes, passa tão despercebido por nós, mas serve também como um alerta para a nossa sociedade. Muito obrigado. Sim, obrigada. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Vamos lá.